Deu uma folha retangular, F, foi recortada uma região quadrada de lado Y. Opa, é o inimigo agindo. Merda. De lado Y, conforme mostra a figura. Beleza. O perímetro da folha, após o recorte, pode ser corretamente expresso. Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Perímetro é a soma dois lados. Então, vamos lá. Se aqui é Y, Se aqui é Y, aqui também é Y. Se aqui é Y, aqui também é Y. A base, elas são iguais. Ou comprimento. Resumindo, a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, aqui vai ser 2,5X mais Y. Legal? Opa! O que houve aí, rapaz? É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Voltamos aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse lado é igual a esse. Então, aqui, pessoal, vale quanto? X mais Y. Legal? Então, X mais Y, X mais Y. Agora, pessoal, eu já tenho condições de encontrar o meu perímetro. Eu vou até sinalizar aqui para você entender. Vou começar a somar aqui. O perímetro é a soma dos lados. Esse, vou colocar aqui. 2P 2,5X mais vamos lá. Y mais Y. Isso aí vai dar quanto? Y mais Y vai dar 2,5X. Y mais X aí tem que ter calma. mais mais aqui, ó. 2,5X mais Y mais Y mais mais aqui, ó. X mais Y. Y mais Y. Aí, finalizamos aqui o perímetro. vai dar 3,5X. Y com Y. Então, vamos lá. 2,5X. vai dar 3,5X. vai dar 3,5X. 3,5X. mais 2,5X. vai dar 3,5X. vai dar 3,5X. mais 2,5X. vai dar 6,5X. vai dar 6,5X. é isso? mais 1,5X. vai dar 7. então, ficaria aqui, ó. 7X. mais, agora eu vou somar o Y. vamos lá, somando aqui o y 2y mais 1 3, mais 1 4 então pessoal o perímetro seria 7x mais 4y isso aí está onde? na letra E eu vou passar do MP São Paulo opa, gostou dessa dica? então se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso ficando na frente de milhares de candidatos então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo curso completo com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico mais de 500 questões resolvidas da VUNESP passo a passo em vídeo curso que te leva do básico até o mais avançado tem tira dúvidas abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula material em PDF de acompanhamento curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP matemática e raciocínio lógico são diferenciais então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico clica aqui embaixo faça a sua matrícula estou te aguardando nosso curso para o MP São Paulo grande abraço até as aulas e tamo junto e para cima deles rumo ao MP São Paulo um abraço galera te vejo nas aulas